E a Câmara aprovou a reforma tributária em primeiro turno por 382 votos em sessão histórica, como podemos ver aqui segundo reportagem do Estadão, que também fala mais, fala que para garantir a aprovação da proposta discutida há mais de três décadas, presidente da Câmara Arthur Lira e o relator Agnaldo Ribeiro fizeram uma série de concessões, beneficiando ainda mais o agronegócio e o setor de serviço com taxação mais baixa. Mas, pessoal, a reportagem vai mais além. Ela fala aqui, né? Numa votação histórica e após 35 anos de tentativa sem sucesso, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, em primeiro turno, o texto base da proposta da reforma tributária, com o placar folgado de 382 votos a favor e 118 contrários. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, eram necessários pelo menos 308 votos. A proposta ainda precisa ser votada em segundo turno. Ela altera a tributação dos impostos que incidem sobre o consumo de bens e serviços. Cria três novos. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, substituindo o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. A Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS, que substitui o PIS, COFINS e o IPI. E o Imposto Seletivo, que incide sobre produtos danosos à saúde e ao meio ambiente. Os novos impostos começam a valer em 2026, com o período de teste, e passam a ter vigência integral em 2033. O modelo de cobrança será o de Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que acaba com a tributação em cascata. Outro pilar da reforma é a mudança da tributação do consumo, onde o bem ou serviço é produzido para o destino onde é consumido. Aí fala aqui, né, que para a aprovação da reforma, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o relator deputado Agnaldo Ribeiro, fizeram uma série de concessões, beneficiando ainda mais o agronegócio e o setor de serviço com taxação mais baixa. Fala aqui também, com forte lobby junto aos deputados e se aproveitando da pressa de Lira para concluir a votação, os dois grupos mais resistentes à reforma durante os últimos anos jogaram pesado e conseguiram emplacar a maior parte das suas demandas. Apesar da resistência da equipe econômica, o agro e os supermercados foram atendidos, também com a criação de uma cesta básica nacional, cujos produtos terão alíquota zero. Com os pleitos atendidos, a bancada ruralista declarou apoio à reforma em plenário. Faltando menos de uma hora para o início da votação, o relator cortou ainda mais a alíquota, que já era reduzida para um grupo de setores, mercadorias e atividades, como saúde, educação, medicamentos, transporte coletivo, produtos agropecuários e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, como absorventes. O imposto para esse grupo de favorecidos será 60% menor do que para os demais contribuintes. Antes, a tributação era 50% mais baixa. Agnal também ampliou a lista de benefícios com alíquota reduzida para produção jornalística e audiovisual nacionais. Os setores de hotelaria, parques temáticos e de diversão, restaurantes e aviação regional conseguiram ser incluídos nos regimes específicos de tributação. O resultado foi um texto repleto de exceções na contramão de um dos pilares da reforma pretendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário extraordinário, Bernard App, uniformidade de alíquota e o menor número de regimes diferenciados e especiais. A porteira aberta por Lira e Agnaldo em menos de 24 horas desfigurou o texto original apresentado há duas semanas e acabou deixando uma pergunta no ar. Afinal, qual será a alíquota básica do novo imposto? Quanto maior o número de exceções, maior será a alíquota básica de referência do imposto que será paga por todos os outros contribuintes brasileiros. Antes da votação e sem tantas exceções, a expectativa era que a alíquota seria de 25%. Críticos costumais da reforma prevêem que será a maior alíquota do imposto sobre o valor agregado IVA do mundo. Olha só, pessoal, isso aqui é preocupante, né? Num gesto raro de votação, o presidente da Câmara resolveu fazer um pronunciamento da tribuna para rebater os críticos da reforma e pedir os votos. Ele pediu aos deputados que não se deixassem levar por críticas infundadas de quem nunca quis reforma. Abre aspas. Sairemos daqui com a cabeça erguida. Vamos escrever os nomes na história. Fecha aspas. Disse o PL. Partido do ex-presidente Bolsonaro orientou a bancada a votar contra. O relator Aguinaldo Ribeiro afirmou que com a votação o país abre aspas. Não olha para a esquerda nem para a direita, mas para a frente. Fecha aspas. Poderíamos fazer melhor, mas estamos fazendo o melhor que podemos fazer. Fecha aspas. Disse. Ele agradeceu nominalmente políticos que participaram das negociações. Citando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os republicanos. Os membros da frente parlamentar do agronegócio. Traição. A aprovação da reforma envolveu também concessões aos estados e cristalizou o acordo fechado com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para mudar a governança do Conselho Federativo, instância que será responsável por gerir a arrecadação do imposto. As regras do Conselho se beneficiam os estados mais populosos, portanto mais ricos, que terão maior poder de decisão nas deliberações do órgão. Esse trecho desagradou os estados do Nordeste, que falam em traição. Sem querer mexer em mais vespeiros, o relator deixou para a legislação complementar a forma de distribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que receberá a porte da União de R$ 40 bilhões para compensar o fim dos incentivos fiscais, que levou à chamada Guerra Fiscal. O fundo ganhou o Enem de Nacional justamente para que os estados mais ricos também possam receber os recursos do fundo, que tem como finalidade combater as desigualdades regionais. O governador de São Paulo capitaneou o acordo com Lira, Aguinaldo e Haddad, mas acabou também desgastando com seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para finalizar a reportagem, fala que na Zona Franca e Gênero, atendendo pedidos da bancada do Amazonas e do governador do estado, Wilson Lima, o relator acrescentou no texto a reforma à previsão de um terceiro fundo de compensação, voltando exclusivamente à região. O dispositivo será criado por lei complementar e abastecido com recursos da União. O objetivo, segundo a proposta, é fomentar o desenvolvimento e a diversificação das atividades econômicas no Amazonas, que hoje depende dos subsídios concedidos à Zona Franca de Manaus, os quais serão extintos depois de 2073. Nas negociações de última hora, Ribeiro também contemplou a bancada evangélica, que requisitou a retirada da palavra gênero do trecho da lei que fala sobre o cashback, programa de devolução de impostos voltado à população de baixa renda. O texto anterior previa que o cashback tinha como objetivo reduzir as desigualdades de renda, gênero ou raça. Os dois últimos termos caíram na versão atualizada. Quem quiser conferir a reportagem na íntegra pode ver aqui o Estadão, né, com o título Câmara aprova a reforma tributária em primeiro turno por 382 votos em sessão histórica. E o Arthur Lira comentou! Sim, utilizando o seu Twitter, o Arthur Lira comentou aqui no seu perfil, arroba Arthur Lira, o seguinte, abre aspas, A Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária. Uma vitória do Brasil e dos brasileiros. Orgulho e alegria de estar nesse momento na presidência da casa. Para escrever junto com os meus pares uma página histórica no Brasil. E o André Janones também comemorou! Sem pé de pano, o André Janones disse o seguinte, abre aspas, Cabisbaixo e com olhos marejados, alguns bolsonaristas começam a deixar o plenário, antes mesmo da votação da reforma. Enquanto isso, do lado de cá, o clima é de euforia total. A extrema direita está morta. O André Janones também postou uma foto junto com o Tarcísio de Freitas. E ele disse o seguinte, Republicanos votou em peso conosco e o PL garantiu mais de 20 votos favoráveis. O meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial para isso. E aí postou uma foto juntos. Compartilhe o vídeo! É isso aí! Faz com o pé de pano, disse! E para finalizar o vídeo, vamos ver o que o Romeu Zema disse a respeito da reforma tributária. Comentou aqui a uma hora atrás, 6 de julho de 2023, abre aspas, A alteração da tributação brasileira no Congresso Nacional é um pequeno passo para resolver o manicômio fiscal que o brasileiro que trabalha, produz e paga impostos no país enfrenta. Independente do governo da ocasião, o Brasil precisa de união e ainda tem muito o que melhorar, disse aqui o Zema. Já o Kim Kataguiri comentou, abre aspas, A reforma tributária foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, votei a favor. Agora serão votados os destaques, que são as sugestões de mudança do texto, Onde tentaremos derrubar alguns pontos que considero ruins na proposta, fecha aspas. Então é isso, pessoal. Enquanto isso, o Ricardo Salles disse, abre aspas, Com essa reforma em a boca aprovada a toque de caixa, o Brasil em breve ficará 95F, 3 pontinhos. Gravem bem os nomes de quem ajudou a realizar e viabilizar essa C, 3 pontinhos. É, pessoal, o clima vai ficar tenso aí, hein? Vamos ver o que vai acontecer após aprovado tudo isso. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre a reforma? Você gostou ou não gostou? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Compartilhe o vídeo e muito obrigado. Acabou! E aí E aí E aí